Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. Por maioria de votos, a sexta turma manteve a anulação do tribunal do júri que condenou quatro acusados pelo incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Os ministros entenderam, entre outros pontos, que o julgamento foi cercado por nulidades. E em outro julgamento, também da sexta turma, foi admitido um mandado de segurança para caçar decisão, que arquivou inquérito sobre violência doméstica. Essa decisão foi tomada de forma excepcional por haver flagrante violação a direito líquido e certo da vítima. Já a terceira turma decidiu que um agente da Fundação Casa terá o direito de receber indenização securitária por sinistro ocorrido fora da instituição, mas relacionado ao seu trabalho. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto